Boa tarde, eu sou Thiago Avelino e vou falar um pouquinho da experiência que eu tenho aí sobre engenharia de software, desenvolvimento, programação, dá um nome que quiser para esse negócio aí, que no final é tudo a mesma coisa, a gente é programador. Só para me entender, levanta a mão quem trabalha com desenvolvimento de software. Legal, legal. Bom, eu sou Thiago Avelino, ali está meu Twitter, Instagram. Geralmente no Twitter é algumas coisas mais técnicas, no Instagram é um pouco do meu hobby, que sou triatleta. Sou fundador de uma empresa chamada Struct, que a gente presta serviço de CTO e é isso aí. Bom, só para dar contexto, quem é esse cara que está aqui na frente, vou falar um pouquinho do meu histórico, o que eu já fiz, o que eu não fiz e por onde eu já passei. Comecei com desenvolvimento de software em 2002 mais ou menos e por acaso, na real, minha mãe lá falou, vai fazer aquele cursinho de montagem e manutenção, acabei fazendo, não gostando e eu lembro até hoje, um dia que eu cheguei para ela e falei, esse negócio de informática não é para mim. Pô, eu não gosto disso, algumas semanas depois me chamaram para ser estagiário da escolinha lá de informática que eu fiz esse curso, nunca tinha feito aquele curso de Word, Excel, esse negócio e me chamaram para dar curso daquilo, até que eu peguei uma turma de idoso para ensinar o mexer lá no computador. Bom, e lá eu aprendi muito como ter paciência, então desde, coloca o mouse na janela, o cara pegava e socava o mouse na janela, eu falei, cara não, não é isso, vai lá e faz tal coisa. Bom, mas vida de estagiário não é muito fácil, principalmente quando você acha que é o dono do mundo ali, até que sexta-feira era dia de curso livre e ia lá fazer, aprender alguma coisa que queria e como eu já estava de saco cheio de trabalhar ali, de lidar com o pessoal que eu estava lidando, eu cheguei para os amigos de trabalho e falei, puta, hoje eu vou lascar o dono da escolinha, eu vou pedir demissão logo no começo. Bom, cheguei lá, achei que ia ferrar o cara, pedi demissão, falei, puta, eu não quero mais isso e tal, bom, a escolinha deve existir até hoje e no final eu não ferrei. Bom, o que eu trago de paralelo com a minha vida hoje? Eu acho que é muito comum o desenvolvedor ficar puto dentro da empresa que está, a desenvolvedora, desenvolvedor, ficar puto e falar, puta, eu não quero mais e vou lascar o empreendedor saindo e deixando ele na mão. Não, na real ninguém é insubstituível. Ele vai sofrer durante um tempo e depois vai contratar outra pessoa. Bom, eu saí de lá, sei lá quantos anos eu tinha, eu entrei em um restaurante para cortar tomate, olha que beleza. Bom, quando eu peguei aquele emprego, emprego, né, quando eu entrei lá naquele lugar, a minha meta ali era entregar marmitex. Só que antes do horário de abrir, eu estava lá cortando tomate, cebola, fazendo aquilo. No final do primeiro dia, eu falei, o que eu estou fazendo aqui, cara? Eu não aguento mais. Isso no primeiro dia. Bom, durou uma semana essa brincadeira aí, na real foi de terça a sexta e logo depois eu comecei a entregar currículo que eu falei, puta, eu não aguento mais, isso não é para mim. Acabei entrando em uma empresa extremamente pequena, que atendia farmácia e lá comecei a brincar com o Perl, uma linguagem de programação. Quando o cara me perguntou, ah, você programa? Sim. No quê? Não sei responder, cara, mas enfim, rolou lá, deu um jeito, eu consegui responder e ele me perguntou o que que eu programava. Eu acabei falando o Perl porque algum dia eu li alguma coisa sobre isso e foi um momento de sentar e aprender aquilo. Ele, entre aspas, achando que eu já sabia, mas não sabia. Bom, aprendi. Olhando um pouco para trás o que eu escrevi ali, eu falei, meu Deus, o que que é isso, para ter uma ideia, o filtro do software não era no banco de dados, e sim eu trazia todos os dados do banco, fazia um loop em cima daquilo e tentava aplicar um filtro na aplicação. Mas enfim, foi um momento de aprender. Logo depois eu fui parar em um projeto em .NET, em AspNet, na real. E foi o pior de seis meses da minha vida, depois da cozinha, né, eu acho. Mas valeu muito a pena, eu tive que migrar um software que era de Excel, que rodava em Excel, você montava uma cadeira ali dentro do Excel, eu nunca tinha visto aquilo, não conhecia VBA, que era o que era escrito software. E era um software muito legal, sabe? Só que quando a gente trouxe para o browser, a experiência do usuário ficou horrível. No Excel estava melhor. Bom, de lá para cá eu acabei conhecendo um pessoal da comunidade de software livre, e isso começando a entrar nessa vida de ir em evento, e sem saber o que era isso. E foi um momento de eu falar, puta, eu acabei de expandir meus horizontes, né? Então, conheci o pessoal que brincava muito com o Linux, na época a comunidade Ubuntu São Paulo, que eu sou de São Paulo. E ali foi um momento de, puta, que mundo é esse? Sempre trabalhei com esse negócio de Microsoft, ou em cima da plataforma Microsoft. E foi uma paixão ali, que eu falei, puta, isso daqui é legal pra caceta. Só que o mais legal era as pessoas que estavam envolvidas, né? A comunidade em volta daquele propósito, que no final era o CDzinho do Linux, que quando a Canonical ainda distribuía CD para fazer a instalação. Puta, eu estou falando de Ubuntu 7.4, sei lá que versão está hoje, mas faz um tempo. Isso era 2012, ou 2008, se eu não me engano. Bom, passou um tempo, já estava trabalhando com Python, outra linguagem de programação, e eu caí de paraquedas em um evento que o pessoal falava muito sobre software livre, ou sobre open source. E como eu vim de software livre, open source pra mim era a mesma coisa. E, bom, eu não quero entrar muito no mérito sobre discussão de software livre, open source. Depois eu vou estar por aí, a gente pode discutir bastante, e eu dar meu ponto de vista sobre. Mas isso daqui foi uma paixão. Foi um momento que eu comecei a conhecer algumas ferramentas novas, até chegar no core da linguagem Python, por exemplo, e conseguir contribuir com aquilo, e conhecer pessoas que eram envolvidas naquilo e viviam daquilo. Eu falei, putz, isso daqui é muito legal, o software está todo aberto, eu consigo pegar o código, usar o, entre aspas, o que eu quiser disso daqui dentro do meu software, e eu não tenho que desenvolver o que o cara já, as pessoas envolvidas já passou, sei lá quanto tempo desenvolvendo. E com essa experiência eu acabei trabalhando dentro de uma empresa muito grande, que mantém uma linguagem de programação chamada Go, trabalhando no core da linguagem, e fora alguns outros projetos que eu passei, como o Twitter, na parte de algoritmo de recomendação, e isso sempre sendo engenheiro dentro daquela empresa. estando fora do Brasil, ou trabalhando remoto aqui no Brasil, isso desde 2011, 2012, venho com esse histórico aí de trabalhar remoto, o que é isso, como funciona, e o que me proporcionou isso foi conhecer pessoas, conhecer comunidade que contribui com código, mas não sempre código, quando eu estava mais ali contribuindo, eu sempre achei que, puta, eu sou o hacker, e eu estou contribuindo com código, o que vale é sentar e programar. Hoje eu tenho um pensamento um pouquinho diferente, código é um pedaço para chegar em algum lugar, e o que vale realmente é as pessoas. Tem uma frase de um evento aí, da comunidade Python, que é, pessoas são maiores do que tecnologia. E olhando para trás, para o meu histórico, cara, isso daí faz 100% match. Não adianta eu ser um programador bom para caramba, ou ruim para caramba, e só saber fazer código e não conseguir me comunicar. Eu vou ter algumas deficiências em comunicação com o meu time, eu não vou conseguir trabalhar em time, eu não vou conseguir expor minha ideia, e programar é um pedacinho do negócio. Para mim conseguir programar, eu tenho que conseguir vender minha ideia para outra pessoa, para uma menina, para um rapaz, para ele sentar e programar comigo. Então, de vez eu ser uma pessoa programando, agora eu tenho um time programando comigo, tentando fazer aquela ideia maluca acontecer. Bom, então, o que eu tiro de experiência aí, desse negócio de evento, de palestrar, de conhecer pessoas é, puta, você conhece a pessoa que está do seu lado? Será que ela amanhã não consegue abrir uma porta para você, te indicar nenhum emprego? Puta, o que eu dou de dica para vocês, que eu não sei se é a primeira Campus Party, se é a segunda, sei lá quantas, conhece as pessoas. O porquê que eu falo isso? Tem uma empresa chamada Timbira, que o foco dela é Postgres. em alguns momentos, eu tive que pegar o telefone e ligar para um amigo que eu conheci no evento, que é um dos donos da empresa, falei, cara, senta aqui, me ajuda, quanto custa a sua hora, que eu vou te pagar, porque eu estou com um problema X dentro do Postgres. e essa pessoa que eu conheci dentro do evento, ele é core committer do, ele contribui com o código, né, do Postgres, e para ele foi extremamente fácil resolver, sei lá, levou dois dias para ele me ajudar naquele problema, sendo que era um negócio que eu estava há um mês, batendo em cima da mesma tecla. Então, conheça o máximo de pessoas que você conseguir, pode ser que amanhã ela te ajude em alguma coisa. Bom, agora vamos voltar para a carreira, né. Quando eu estava lá atrás, começando com desenvolvimento de software, eu sempre pensei da seguinte forma, pô, eu vou começar lá como estagiário, depois eu vou ser um desenvolvedor júnior, depois eu vou ser um desenvolvedor pleno, sênior, até chegar aí na área de gestão, que aí é onde eu vou realmente ganhar dinheiro, depois, sei lá, eu posso me tornar um diretor? Pode ser que sim. E isso foi uma escadinha, né. Então, só para ilustrar aí, começava lá estagiário, pleno, pleno, sênior, líder técnico, gerente de alguma coisa, desenvolvimento, ou produto, ou projeto, dá o nome que quiser. aí depois eu viro o Big Boss ali da área, né, que é o gerente de tecnologia, que só não cuida dos programadores, e sim cuida da área de tecnologia toda. E depois, uma diretoria técnica, sei lá, dá o nome que quiser aí. Quando começa a subir muito, começa a virar um problema para nome. Até que passou o tempo, e, puta, alguma coisa, uma formiguinha me picou lá, sobre esse negócio de empreender, de ganhar dinheiro, e, puta, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, e subiu mais um cargo lá em cima, que é ser empreendedor. E durante muito tempo, isso era o que, puta, eu tinha vontade de ser, sabe, eu quero crescer, para ir ganhando mais dinheiro, até chegar um momento que eu paro de programar, sou empurrado para a área de gestão de pessoas, e, puta, chego até sem empreendedor. Até que um dia, eu estava conhecendo uma empresa fora do Brasil, na real, eu estava no escritório da Red Hat, e lá no meio, assim, de um monte de desenvolvedor, desenvolvedor, desenvolvedora, tinha um senhor de cabelo branco, né, eu conversando com amigos, assim, eu falei, pô, o que aquele diretor, aquele diretor, gerente, não lembro que palavra eu usei, está fazendo ali no meio, né, e ele, qual diretor, qual gerente? Aquele cara ali, aquele senhor de cabelo branco, ele falou, não, ele é um engenheiro, eu falei, não, cara, não é possível, aí, tipo, foi um momento de explosão da mente, eu falei, caramba, como assim ele é um engenheiro? Ah, mas ele é um líder, né, um gerente? Não, ele é um engenheiro, eu falei, cara, aí eu comecei a me coçar ali, eu falei, eu preciso conversar com esse cara, eu tenho que conversar com esse senhor, para entender o que ele está fazendo ali no meio, até então, era a escadinha que eu acabei comentando com vocês, e fui falar com ele, puta, fui tomar um café, entender o que motivava ele a continuar ganhando um salário de só engenheiro, né, qual que é o salário de engenheiro? Sei lá, pensa o número que você quiser, mais alto que você acha que o engenheiro ganha, e esse é o número que vem na minha cabeça, bom, sentei lá, comecei a conversar, conheci um pouquinho, o cara era casado, tinha dois filhos, um filho e uma filha, morava na Califórnia, falei, caramba, mas, por que você não é gerente? durante um tempo eu fui, mas eu não gostei, eu não queria lidar com aquilo, eu queria sentar e escrever software, eu falei, puta, eu não conseguia entender aquele momento, sabe, o porquê que esse cara está fazendo isso, há tanto tempo e tem cabelo branco, puta, vai para casa, você está aposentado, você não precisa estar aqui, mas era o prazer que ele tinha, né, então, novamente, conheça pessoas, aí foi o momento de eu voltar lá para o hotel que eu estava, começar a refletir, durante um dia, uma semana, um mês, e entender o porquê que eu estava ainda pensando daquela forma, da escadinha, sabe, e para mim sempre foi dinheiro, puta, para mim ganhar mais dinheiro, eu tenho que estar um nível para cima, para mim ganhar um pouco mais, um nível para cima, mas será que realmente a gente precisa subir essa escadinha, para ir ganhando um salário maior, ou eu consigo me manter em uma área técnica, sem ser empurrado pelo sistema, hoje é muito comum as empresas de tecnologia, geralmente empresa grande do Brasil, e fora do Brasil também, pegar um engenheiro ali, que é um ótimo programador, ou programadora, e empurrar para a área de gestão, eu acho que é importante essa ida para a área de gestão, para saber se gosta, e principalmente o desenvolvedor, a desenvolvedora que não sabe o que é isso, e quer sentir, só que não ficar com medo de fazer o rollback, puta, eu não gostei disso, se eu não gostei, volta para trás e vive o que você gosta, você não está voltando um degrau, e sim você está se conhecendo, bom, no final das contas, o que eu aprendi, que eu não preciso crescer na escada, e sim eu consigo crescer em uma carreira técnica, eu consigo ir lá do desenvolvedor júnior, até um desenvolvedor sênior, líder técnico, e quando eu chegar ali, eu não preciso ser empurrado pelo sistema, para virar um gerente de projeto, ou um diretor, ou o que for, eu posso continuar dentro daquela carreira técnica, se é isso que eu gosto de fazer, bom, quando eu descobri isso, minha mente abriu, eu falei, puta, legal, agora, consegui mudar meu mindset, minha forma de pensar, para um pouquinho diferente, então, consegui evoluir pessoalmente, opa, e o que eu tirei de lição, de vez de eu querer mudar o mundo, eu tentei mudar o meu mundo, puta, eu poderia chegar na empresa que eu trabalhava, falar, pô, vocês estão todos errados, a Red Hat, que é uma empresa top para caramba, uma empresa multinacional, está fazendo dessa outra forma, mas eu ia ser um maluco, ali no meio de todo mundo falando isso, então, o que eu fiz? Eu falei, puta, eu não estou satisfeito aqui dentro, isso daqui não vai mudar, só que eu não vou chegar e pedir as contas, eu vou buscar alguma coisa que me agrade, e depois eu peço demissão, saio, sei lá o que eu vou fazer, e foi esse momento que eu, de vez procurar, eu comecei a contribuir mais com o código aberto, com o software, com o open source, e eu acabei esbarrando com uma linguagem de programação, chamada Go, comecei a contribuir ali com o core dela, que sempre foi, sempre é muito tempo, mas desde 2009, ela é aberta, em 2011, eu comecei a contribuir com aquilo, no meu tempo livre, antes disso eu atendia o governo, trabalhava dentro do portal Planalto GovBR, Brasil GovBR, alguns outros projetos, que por baixo ele usa o Plone, que é um projeto em Python, que é open source, e puta, eu me identifiquei com aquela linguagem de programação, que por trás tem o Google, e comecei a contribuir, até receber um convite de um conhecido, nem amigo era, porque eu não conhecia pessoalmente, sim, a gente conversava muito pelo IRC, alguma coisa desse tipo, e a pergunta que ele me fez é, por que você não vem trabalhar no Google? porque eu não passo no diabo do teste, já apliquei sei lá quantas vezes, e não rolou, e esse momento ele falou, não, mas você contribui, você consegue, a primeira vez eu reprovei por causa do inglês, a segunda vez, reprovei por causa de teoria de software, na terceira vez eu reprovei por algoritmo, nem vou tentar mais essa merda, porque para mim não rola, bom, enfim, eu acabei indo trabalhar com eles, full time no projeto, e o meu dia a dia era, contribuir com o projeto open source, puta sonho de todo mundo aí, que gosta desse negócio de open source, mas quando você faz for fun, por vontade própria, você faz o que você quer, quando você está recebendo por aquilo, você faz o que te mandam fazer, ah, mas tem um contrato aqui, um termo que você pode assinar, que você não concorda com aquilo que está implementando, ok, mas você teve que implementar, e aquele contrato é entre você e a empresa, não um contrato público, e no final quem fez foi aquele cara, quem mandou aquele pacote ali naquele projeto, bom, então isso daí, foi um grande problema para mim, até entender isso, ai caralho, não estou lendo, bom, e novamente, depois que eu cheguei, nesse negócio de contribuir, mesmo dentro de uma grande corporação, que eu sempre admirei, sempre achei legal, as coisas não mudam, é muito comum, o sistema te empurrar, para a área de gestão, mesmo você não querendo, só que você tem que saber falar não, e falar não não é errado, o brasileiro é muito errado falar não, o não é, simplesmente eu não estou afim, simplesmente eu não quero fazer isso, e eu costumo dizer hoje, que quando eu falo um sim para alguma coisa, eu tenho que falar no mínimo 10 não para outras, porque se eu falo 11 sim, eu não vou fazer nada, então, puta, se você acha que está na engrenagem aí, e não está conseguindo sair, para e dá uma refletida do que está acontecendo, bom, sobre esse negócio de, trabalhar na carreira técnica, na parte de engenharia, e não ir para gestão, quando eu estava dentro dessas empresas grandes, lendo, estudando muito sobre, eu caí em um termo chamado carreira em Y, mas o que de acho é isso? É aquele senhor de cabelo branco, que foi para a área de gestão, e acabou voltando para a área técnica, então, não necessariamente para mim ganhar, sei lá, vamos dar um número, 20 mil reais por mês, eu preciso ir para uma área de gestão, eu posso ser um engenheiro, um desenvolvedor, um programador, programadora, usa o nome que você quiser, e ganhar meus 20 mil reais, ou 30 mil, sei lá, pensa um número alto, que você, entre aspas, sentiria vergonha, você pode ganhar isso, sendo desenvolvedor, ou programador, então, eu começo a crescer, dentro da minha área que eu gosto, ou área de gestão, ou o que for, e eu não preciso ir para uma área técnica, eu não sei se, eu acredito que todo mundo, já escutou falar em NBA, então, esse é um dos motivos, de ter NBA, dentro de uma academia, porque eu começo a especializar, um profissional, para seguir uma área, e não deixar ele abrangente, que nem no bacharel, que eu tenho que mostrar, tudo que existe, para ele decidir o que ele quer, então, se alguém está na academia, alguém está pensando em entrar na academia, academia é faculdade, para quem não está familiarizado, quem está pensando em entrar na faculdade, para sair um programador, ou programadora, pode ser que não seja bem assim, você vai sair com muitos conceitos, você vai sair conhecendo, linguagens de programação, mas ali é o momento, de você aprender, então, por isso que a grade vai, desde gestão de projeto, depende muito da academia, e o curso você vai fazer, desde gestão de projeto, a programar em C++, se você é um, está em uma universidade pública, geralmente, uma privada, tenta te direcionar mais, para o mercado, mas a pública, tenta te levar, a conceitos mais sólidos, então, eu acabei, chegando, estudando sobre carreira em Y, nesse negócio chamado NBA, que, puta, voltando um pouquinho no histórico de academia, eu sou matemático, e eu só terminei a academia, porque eu precisava terminar, na real, eu comecei a academia, motivado, no segundo semestre, eu não sabia mais, porque eu já estava lá dentro, porque, o que eu estava fazendo ali dentro, bom, no último semestre, eu descobri, que era pagar 50 reais, para pegar o diploma, então, se eu tivesse descoberto, isso antes, eu tinha pagado 50 reais, para me formar, mas, academia é importante, me ajudou muito, minha rede de relacionamento, foi muito boa, eu consigo navegar, eu não sou acadêmico, puta, eu saí da área de academia, meu negócio foi se formar, puta, para mim chega, mas eu admiro quem está, quem consegue, trabalhar dentro da academia, viver ali dentro de pesquisa e tal, porque não é um negócio para mim, mas, eu consigo sentar com essa pessoa, e conversar, lógico, ela sabe muito mais coisas do que eu, mas, pelo menos, entender o que está rolando ali na conversa, eu consigo, então, que nem eu falei, eu não preciso aumentar meu salário, só subindo, o que o sistema pede, indo para a gestão e tal, eu consigo crescer de outras formas, mais legal, eu estou aqui na filosofia, falando que eu consigo ir para uma carreira em Y, mas e aí, realmente funciona? Bom, responder isso é um negócio bem complicado, principalmente no Brasil, se funcionasse, de fato, várias empresas estariam aplicando isso lá dentro, e se a gente olhar, o sistema ainda continua, nos empurrando para a área de gestão, mesmo eu não estando afim, de ir para a área de gestão de pessoas, então, a resposta padrão do mercado é, lógico que não funciona, eu vou pegar um ótimo programador, transformar ele em um péssimo gerente, em um péssimo gestor, e eu matei a carreira dele, mas ele está lá, feliz, com X mil a mais, até ele se desmotivar, até ele entrar num burnout, não conseguir produzir mais nada, e a gente afastar ele, durante um tempo, até que ele volte, para aquele cargo de novo, e puta, daqui X anos, daqui X meses, vai ter de novo problema, a gente afasta, mas ele está ganhando mais, então, será que, o ganhar mais, só crescendo, é uma boa saída? Eu acho que não, bom, sobre não funcionar, se a gente olhar para, para grandes empresas, é que, eu dar exemplo, é complicado, porque eu vou dar exemplo, de empresas de fora, mas, grandes empresas de fora do Brasil, e algumas dentro do Brasil, já tem isso, sobre carreira em Y, e para eles funciona, então, eu não preciso crescer, dentro da Red Hat, dentro do Google, dentro do Twitter, dentro da Oracle, é mais complicado, mas, também tem áreas que é assim, para a área de gestão, sendo que eu posso, crescer para a área técnica, opa, bom, mas, aí, se eu chego, puta, eu escutei lá, a palestra do Avelino, eu vou chegar para o meu chefe, falar aquilo tudo, e, e aí, o que que vai rolar? Puta, lembra lá atrás, que eu falei para não mudar o mundo, e sim mudar o seu mundo? Se você chegar para o seu chefe, e tentar vender isso, certamente, ele vai te dar alguma desculpa, que na empresa do vizinho, não funciona. Então, o ser humano, é muito bom em arrumar desculpa, e, de fato, será que realmente funciona? Cara, coloca na prática, não tem o que fazer. se você é um gestor, um diretor, ou, puta, o nome que você quiser dar aí, consegue direcionar o poder de decisão dentro de uma empresa, tenta fazer, vê se funciona, tenta olhar o histórico do seu profissional, que era um bom programador, vê como que ele está hoje na área de gestão, ou até você mesmo, se você era um bom programador, se julgava um bom programador, olha como que você está hoje na área de gestão, você está fazendo aquele trabalho bem, como você acha que deveria ser, se não, puta, começa a repensar aí, eu não estou falando para você pedir demissão, jamais, mas sim tentar entender o seu momento. Bom, isso entra um pouquinho no meu momento de vida atual, né? Hoje eu tenho, sou sócio de duas empresas, uma fundada em 2015, e uma outra fundada em 2017, que a de 2017 é uma JV entre a de 2015 e o Banco Rendimento, e no começo do ano passado, quando eu fui picado pelaquele bichinho de empreender, eu quis empreender, quis fazer acontecer, sentei, teoricamente fiz acontecer, a empresa aconteceu, nós como sócios da empresa de 2015, que foi fundada em 2015, tomou a decisão de atender só cliente grande, e eu não sabia o que era isso. Bom, eu fui uma das pessoas que votou em atender cliente grande, cliente grande eu estou falando do Bradesco, Tecnisa, Cirela, clientes que tem, que a gente chama de tier 1, que é o cara que tem muita grana e tal. Bom, a minha resposta ali na época foi, eu não estou empreendendo para não ganhar dinheiro, eu não quero, por que eu atenderia uma empresa grande? Porque tem dinheiro, teoricamente vai pagar muito dinheiro. Bom, esse foi o meu momento de dizer sim, em atender empresa grande, só que, com o passar do tempo, eu comecei a entender o que é isso, o que é atender uma empresa grande, até chegar no começo do ano passado, em janeiro, e falar, esse negócio não é mais para mim, mas eu não poderia, mesmo como dono da empresa, fundador da empresa, olhar para aquilo e falar, chega de atender cliente grande, vamos atender startup pequena, que é muito mais fácil. E foi o momento de trazer alguém para ocupar meu cargo, e começar a fazer face out do dia a dia. Então, comecei isso lá em fevereiro, trouxe uma pessoa para lidar com aquilo que eu fazia, comecei a fazer face out, em novembro do ano passado, acabei saindo da operação. Mas, caramba, você fundou a empresa e você saiu? Sim. Não era um negócio que me deixava feliz. Eu não acordava motivado, como eu acordei lá, quando eu fundei a empresa. Então, se eu não estou feliz aqui dentro, e eu não consigo mudar, e eu acho que não é saudável mudar, para mim, a própria empresa, eu saio do dia a dia, continuo sendo sócio, a amizade entre os sócios continua, continua tudo normal, eu só não estou no dia a dia. E, eu não vou deixar a empresa na mão, a empresa é minha, se quebrar, eu joguei todo o meu tempo fora. Então, vamos trazer alguém, a gente faz face out, com calma, e assim que as coisas estiverem tracionando, eu saio, continuo lá com meus X%, e no final do ano, a gente vê, se eu tiro os dividendos, se eu tenho que ejetar dinheiro, vamos ver o que tem que fazer. Bom, foi um momento aí, de me conhecer, e entender o que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer, o que me motiva, é o que a gente chama, da saída de zero para um. Pegar um negócio que não existe, pegar um negócio que é muito cru, e transformar esse negócio, em realmente nenhum negócio. Depois que virou um negócio, já está andando, cara, eu perdi o tesão. Eu não quero mais aquilo, não é que eu não quero, se eu tenho que ficar, eu vou ficar, mas coloca outra pessoa, para fazer isso. Então, como empreendedor, a cabeça que eu tenho é, no final do dia, eu tenho que ser capaz, de me mandar embora. Se no final do dia, eu me mandei embora, cara, amanhã eu arrumo outra coisa, para fazer. Ah, mas você vai ser mandado embora, da sua empresa? Sim. Se ela está rodando, se está funcionando, eu vou fazer outra, e eu tiro dividendos daqui, ou pro labore, sei lá, o nome que você quiser. Então, esse foi o momento de me conhecer, e acabar fundando a, criando a Struct, no começo desse ano, que é uma empresa, que eu pego startups, ou empresa grande, enfim, e faço um projeto acontecer. Então, meu tempo de vida é seis meses, a nove, e depois estou fora. Se eu não fiz acontecer, ou não mudou, cara, eu sou um bosta, sabe? Eu não consegui fazer, mas segue o jogo você, eu ajudo a sua empresa, colocando outro profissional, e, puta, eu vou fazer o que eu gosto de fazer. Aí, é só um, uma picadinha sobre empreendedorismo, para quem está empreendendo. Será que o empreender, é o ponto final aí, da carreira? Ou eu posso voltar para o mercado de trabalho, e fazer o que eu gosto de fazer? Então, puta, será que realmente, é aquela escadinha que eu falei, só que agora, em outra área, pensando em subir, até chegar a um empreendedor, ser um empreendedor, ou empreendedora, e depois, eu não posso, né, voltar, e ser um funcionário. Indiferente, se CLT, ou PJ, ou o que for. Então, puta, eu não estou aqui para responder, eu acho que eu não sei responder isso ainda. Isso foi, é um negócio que eu venho martelando muito, dentro da minha cabeça. Se, puta, eu posso voltar a ser funcionário, eu não posso, na real eu posso, eu posso ser o que eu quiser. Eu acho que vocês podem ser o que vocês quiserem. Bom, lição aprendida com o pensorce, né, que foi o que eu tentei levar, durante muito tempo, para minhas empresas, para os projetos que eu contribuo, não se apega a código. geralmente o desenvolvedor, desenvolvedora tem aquele apego com aquele código que fez, e com muitas pessoas que eu converso, ah, por que você não abre esse projeto open source, né? Ah, vão ver meu código, ah, o código está feio, caguei, está feio, mas está aberto, senta lá e contribui com esse negócio, cara. se está te incomodando do jeito que está, vai lá e muda, coloca uma licença permissível, MIT, BSD, e deixa a pessoa fazer o que quiser. Ah, mas, para de arrumar desculpa, abre, se pode ser aberto, lógico, né? Abre e depois evolui o negócio. Como que é o meu mindset hoje, para criar qualquer projeto? É criar um repositório lá no GitHub, escrever um readme aberto, escrever um readme justificando porque eu estou fazendo aquilo, e aquilo lá é para mim, não é para os outros. Então, eu escrevo o porquê que aquilo existe, porquê que eu estou fazendo aquilo, eu tenho que conseguir me convencer. Depois que eu conseguir me convencer, para convencer qualquer outra pessoa, ou, puta, abrir o olho da outra pessoa para aquilo, é muito mais fácil. Pelo menos eu tenho um embasamento. E depois eu começo a fazer. Ah, mas e se reclamarem do meu código? Manda um pull request atualizando aí. Ah, mas e se ninguém mandar? Beleza, eu estou fazendo como eu faria no projeto fechado. E eu sempre tive, sempre tentei trazer uma disciplina para mim, sobre esse negócio de trabalhar remoto, uns chama de remoto, outro home office, outros de distribuído. Para mim é indiferente o nome. O que eu sempre tentei trazer para os meus times que eu gerenciei é, eu não preciso depender de você para fazer o que eu tenho que fazer. Então, se você rende mais na parte da manhã, porquê que você não trabalha na parte da manhã? Se você rende mais de madrugada, porquê que você não trabalha de madrugada? E porquê que as empresas tentam colocar aquele horário comercial para o time chegar e render? Você tem que pegar o telefone e ligar para outra empresa para vender alguma coisa? Não. Então, trabalhe o horário que você rende. Puta, eu não estou rendendo, mas é meio dia. Para de trabalhar, vai fazer outra coisa. Porquê que você está sentado aí fazendo isso? Mas, de novo, se você tentar fazer isso com o seu chefe, pode ser um problema. Então, se isso é uma coisa, um pensamento saudável para você, tente mudar seu mundo. Tente buscar alguma vaga de emprego que tenta trazer essa filosofia, essa forma de pensar. Não é fácil achar, tem algumas que fazem, mas, puta, tenta mudar o seu mundo, não o mundo de todo mundo. Bom, uma outra coisa, depois de alguns anos entrevistando pessoa. Na real, eu como entrevistador, eu quero entender o profissional do outro lado. Na real, eu sempre falo que eu estou sentado entrevistando a pessoa para contratar. Então, geralmente, tem aquele desenvolvedor ou desenvolvedora que fica nervoso no teste, principalmente quando a gente começa a entrar em pé e programa, compartilha a tela aí, vamos escrever um algoritmo. Puta, o que é algoritmo? Aí dá aquele branco. Não, escreve qualquer um, bogossorte da vida. Puta, o que é bogossorte? Então, eu não estou ali para não passar o desenvolvedor. Puta, geralmente, o processo seletivo que eu tinha na Nouveau, que é a minha empresa fundada em 2015, levava alguns dias. Então, eu marcava uma primeira entrevista para entender a pessoa, agendava duas horas do meu dia. marcava uma outra entrevista para fazer um teste. Abre a tela aí, compartilhe, vamos implementar esse softwarezinho, esse algoritmo. Depois, mandava um teste. Cara, no final, eu tinha aí um dia de trabalho entrevistando uma pessoa que pode ser que eu não contrate. Então, eu não estou aqui, mesmo como empreendedor ou como funcionário de qualquer pessoa, rasgando o meu tempo. Cara, eu não tenho tempo para isso. Então, eu quero te contratar. Eu preciso entender como você pensa para mim conseguir te contratar e a gente entrar num fluxo ali. Mas, não é só a empresa que tem que te entrevistar. Para você responder as perguntas que eu acabei levantando aqui, é você que precisa entrevistar a empresa. Como que funciona o trabalho? Como que é? O ponto bom de uma empresa, todo mundo fala. Puta, por que é legal trabalhar aí? Ah, porque eu trabalho chinelo, porque tem ping pong, tem videogame, tem comida toda hora. Tá bom, isso daí você entra lá no site do Google, você vê isso daí. Mas, qual que é o problema de trabalhar ali dentro? Será que é legal para todo mundo? Ou será que é uma concorrência ali muito grande, mesmo sendo uma empresa muito legal? Conversa com as pessoas que estão envolvidas no processo seletivo. Tenta entender como que é lá dentro. Tenta conversar com quem não está mais na empresa. Puta, o cara já saiu um ano, eu vou ligar e perguntar? Sim, vou ligar e vou perguntar. Puta, como que foi? Por que você saiu? O que que te motivou? Eu não tenho que ser só entrevistado, eu tenho que entrevistar. E isso começa a te abrir oportunidade de negociação em questão de valores. Dado que você sabe como funciona dentro da empresa, você está disposto a ganhar aquele salário que te fizeram oferta? Sim ou não? Se não, quanto você está disposto a receber para trabalhar dentro daquela empresa? Puta, é uma empresa de merda. Ou, puta, é muito ruim aquela empresa. Quanto eu estou disposto a receber para aguentar aquilo? Ou se eu estou disposto, né? Se o drive é só dinheiro é mais fácil, mas principalmente na nossa área geralmente não é só dinheiro. Bom, é isso aí. Alguma pergunta? Manda lá. Espera ali que ele vai levar o microfone. Oi, boa tarde. Boa tarde. Me chamou muita atenção esse caso que você comentou desse engenheiro de cabelo branco, já estava lá há um tempo e decidiu parar. Assim, eu vi que ele parou porque ele se sentiu numa situação confortável de parar ali, fazer o que gostava e o espaço que ele via para crescer ele começa a agir em uma área que ele não tinha familiaridade e não queria se envolver. Eu queria saber até que ponto esse tipo de pensamento pode ser saudável, vou me privar desse tipo de assunto porque eu prefiro me especializar em outra sem eu acabar tapando o sol na peneira e me esquivando de assuntos a qual, se eu não tiver domínio, eu vou acabar me tornando um profissional medíocre. Bom, eu consigo responder meu ponto de vista, não consigo dizer se é certo ou errado. Mesmo dentro de uma área de engenharia, você tem que conhecer um pouquinho de gestão de pessoa. Quando a gente está em uma empresa muito pequena, é eu time, aí é muito fácil lidar. Eu vou lidar comigo mesmo, vou me reportar para alguém, mas quando eu estou dentro de um time, eu tenho que ser capaz de vender a minha ideia para alguém, mesmo que seja dois, três companheiros ali de trabalho. Então, para isso, você tem que saber um pouquinho de venda. Então, você teve que estudar. Não porque você não está lidando na área de venda, eu não tenho que estudar venda. E sim, eu vou conhecer um pouquinho, por quê? Porque eu tive uma ideia maluca e eu quero que alguém compre essa ideia para me ajudar. Ou dentro desse projeto, a gente vai usar arquitetura A, B, C, ou a que o Avelino citou. Puta, A, B e C é muito consolidado e essa ideia é do Avelino. Eu tenho que conseguir vender ela. Para isso, não é só venda, é gestão de pessoas. Como que eu faço para motivar o meu companheiro, o meu amigo de trabalho a encarar aquela loucura que eu estou propondo? Pode ser que não funcione. Então, eu digo que dentro de uma empresa é extremamente comum a gente errar. Então, é o que eu falava para quem trabalhava lá na Nuveu comigo, quem trabalha lá e quando eu estava lá. A única certeza que a gente tem como engenheiro é que a gente vai errar. E muito. Só que a gente tem que ser capaz de corrigir o quanto antes. Então, para isso, não é porque eu não estou em uma área de gestão de pessoa que eu não tenho o que lidar. Então, ele estagnou naquela área de engenharia, ele não quis ir para outra, mas ele teve que aprender. Ou tem que continuar evoluindo, principalmente skill psicológico para tentar entender como que a outra pessoa está lidando, por que ela está lidando daquela forma. Então, não é porque eu estou em uma área de engenharia e eu não preciso estudar outras áreas. Geralmente, sim. Eu acho que eu respondi. Se quiser, depois a gente fala. Mais alguma pergunta? Oi, boa tarde. Meu nome é Diogo. Eu queria, se você puder aprofundar um pouquinho, um minuto ou dois, na parte de o que não funciona, o que não funcionou, o que te fez desistir de vender para uma empresa grande e para uma empresa pequena. Se você puder aprofundar um pouquinho nisso, porque é um pouco que eu estou passando agora. Legal. Então, eu queria... Posso, posso sim. Eu posso falar tudo, cara. Na real, assim, o que me desmotivou, desmotivou é uma palavra muito forte, né? Mas o que me fez sentir que, puta, aquilo não é para mim, é a burocracia. Dentro de uma corporação grande, eles não estão comprando o seu projeto de você porque eles precisam de você, porque eles precisam do seu projeto. Tem você e mais 300 pessoas vendendo a mesma coisa. Por que eles vão escolher você? Por causa da rede de relacionamento que você tem que chegaram até você. Então, existem muitos momentos ali que você vai ter que pisar em ovos. E eu, sentado dentro de uma empresa, eu posso virar para o lado falar uma coisa que ele não vai gostar e ele vai me congelar. E vai contratar do outro fornecedor. Então, isso era um negócio que eu não queria para mim. Mas, sabendo lidar com a regra do jogo, puta, vai embora. Eu, Avelino, não consegui. Isso psicologicamente que, puta, não faz sentido para mim. Mais alguma? Aqui, ó. Acabou? Bom, a gente fala aqui do lado. Obrigado. Valeu. Valeu. Aplausos. 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 Obrigado.